E se está completamente ultrapassado, os leis que foram ultrapassados, e qual é o momento de forma? A lesão neste momento não está completamente ultrapassada, é uma coisa que eu vou tratar a seguir ao campeonato, e o estado de forma está algo limitado, mas não quis deixar de vir participar, porque eu sinto que estou em condições para participar no campeonato da Europa. Estar em condições de participar significa que desta vez não pode pensar em ti para medalhas? Nunca pensaram em João Vieira para medalhas em campeonato algum. E o João Vieira ganhava medalhas? E o João Vieira lá estava e ganhava medalhas. Por isso, todas as medalhas que eu ganhei até hoje foi tudo de surpresa, nunca ninguém contou comigo. Comunicação Social em Portugal nunca contou com o João Vieira, e eu apareci sempre na máxima força para conquistá-las. Este ano foi um ano diferente, passei o ano de maior parte lesionado, dois meses parado, estou a treinar há um mês, com bastantes dificuldades, e mesmo assim não quis deixar de baixar os braços para vir à luta novamente cá, no campeonato da Europa. Mas achas que faz sentido desta vez nós pensarmos em ti para medalhas? Eu acho que a comunicação social já está habituada a um João Vieira de surpresas, e se calhar posso tirar mais alguma cartinha aqui da manga, mas, no meu ponto de vista, eu este ano não estou nas condições que tenho apresentado nos anos anteriores. Mas não significa que não possa vir a fazer um resultado interessante. E interessante significa o top 8? Top 8? Top 10? Top 12? Top 3? Top. Top? Top. 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 Há alguma estratégia para a prova, não é? Tem alguma ideia em face também das suas limitações desta temporada? Sim, eu fico contente em conseguir terminar a prova. Não vou estar no meu habitat natural, porque esta manhã choveu muito, e eu gosto de bastante calor, e a estratégica é aquela que toda a gente se habituou a ver o João Vieira, um João Vieira bastante conservado na parte de trás do poltão, e fazendo análise da competição e gerir o esforço. Este ano sei que o meu ponto forte não está lá, não está cá, porque um mês de treino não deu para fazer muita coisa, porque o meu ponto forte são os últimos 5 km e não tenho capacidades para os meus últimos 5 km, e por isso vai ser uma prova de gerir para chegar ao fim. Qual é que foi a tua lesão, esta última? Não foi a última, é que eu estou neste momento, com pulbo alergia. E mesmo assim estás cá? Mesmo assim estou cá. Limita-me bastante, mas estou cá porque venho para sofrer. Portanto pode acontecer que tu saires daqui diretamente para a sala de operações? Espero bem que não. Não, normalmente a poligia tem de se tratar assim, não é? Nem o que eu quero falar agora.